Essa é a melhor addon de Demon Slay, com certeza essa daqui é a melhor addon de Demon Slay, de verdade mesmo, cara. Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital pra tá mostrando pra vocês uma nova addon incrível de Demon Slay, o Kimetsu no Yaba, galera. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se me motiva a trazer mais vídeos. E não foi esquecido de se inscrever no canal e ativar o sininho, tô postando vídeo todos os dias pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos lá, tá mostrando essa addon, download tá na descrição, junto com o vídeo de como baixar addon, tem uma playlist com mais de 50 addons pra você. Na minha opinião, essa é a melhor addon de Demon Slay, tá ligado? Quem fez foi o Gabriel Mine, caramba, meu, mas deu a crachadinha. Quem fez foi o Gabriel Mine, e você já começa com esse menu, que você pode escolher se você quer ser, é, Slay ou se você quer ser um Oni, tá ligado? Então vamos tá clicando aqui, toma, tá. Pode tá vendo que eu já ganhei esse daqui, que é, o que que é isso? Corvo Missões, ah, Corvo Missões. Você virou um caçador, suba de nível e comece a treinar para conquistar a sua marca de caçador, calma lá, sua marca de caçador. Ah, não deu, caramba, ó esse Corvo. Ah, caraca, que da hora, galera, Missão 1, 2, 3, caraca. Tá, eu também ganhei essa marca. Nossa, ó, olha os olhos. Ganhei essa roupinha. Nossa, que louco. E o que que é isso aqui? É um treino, deixa eu ver. Ah, isso aqui é um... Nossa, é um treino. Eu sou da água. Sou respiração da água. Tá preula, galera. Isso aqui é um treino e eu sou respiração da água, galera. Nossa, olha lá, tem forma, tem pontos e tem level. Galera, disso daqui eu de verdade, eu não sabia dessa fita, galera. Do fundo do meu coração eu não sabia. Caraca, que insano, mano. Vamos ver se eu cortar essa pedra que acontece. Vamos ver, vamos ver. Vou tentar tentar cortar aqui, ó. Tô vendo que aqui no meio ela toma mais dano, galera. Aqui no meio é o lugar que ela vai tomar dano. Então vamos lá, tava cortando aqui essa pedra aqui rapidinho. Caraca, que da hora. Eu não sabia dessa fita, galera. Não sabia dessa fita, mano. Vai, toma dano aí. Já era. Pronto. Aí, o que que eu ganhei? Respiração da água. O que que é isso? Respiração do inseto. Deixa eu ver. Caraca! Agora eu sou... Ué, chinop... Nossa. Eu sou... Sei lá qual respiração eu sou, galera. Eu acho que eu sou da água ainda. Nishirin da Shinobu. Tá, eu sou respiração da água. Nossa, mas eu tô com a Nishirin da Shinobu. Caraca, galera. Que insano, velho. Que insano. Tá, meu smile tá dando umas crachadinhas. Eu tava aqui com o espaldo... Aqui, aqui, ó. Ó, se eu clicar com o botão direito tem a missão 1. O que que é isso? Caraca! Olha esse bicho, velho. Nossa, galera. Tá, ele me matou, família. Nossa. Caraca, família. Mano, eu não sabia disso, família. Eu não sabia disso. Caraca, essa Aron tá muito louca, mano. Essa Aron tá muito louca. Agora eu tenho que vir. Ai, os corvos me seguem. Os corvos me seguem. Caraca, galera. Que insano, velho. Eu só não lembro aonde eu perdi meus baús, mano. Caraca, velho. Perdi todos meus baús. Nossa, que triste, galera. Tá, família. Já que eu perdi meus baús, vou ter que mostrar no manual mesmo, né, mano. Caraca, que insano, galera. Cara, mas eu não sabia que era tão da hora assim, velho. Eu não sabia que a Aron era tão incrível assim, família. Achei meu baú. Achei meu baú. Pronto. Ainda bem que eu sempre, eu sempre decoro, né. Eu sempre decoro onde tá esses bichos, né. Pronto. Tá no passivo. Beleza, galera. Tá, ali tem as missões, então. O corvo fica me seguindo. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês todas as Ninshirin, galera. Que são todas as espadas do jogo, tá. Primeiramente, essa daqui é a espada do Tomioka, galera. A respiração da água, bem legal. Essa daqui é a espada do Zinitsu. Ó, a respiração do trovão, galera. Nossa, o corte! Nossa, tem o corte da água, galera. Nossa, que louco, mano. Essa daqui é a respiração... A Ninshirin branca. Não sei... Ah, ela jogou. Respiração da água forma 1. Caraca. Respiração da água forma 3. Vamos ver se tem outro poder. Caramba, mano. Muito insano. Respiração da água forma 3, tá. Essa daqui é a de Ninshirin de madeira. Tá, não tem nada. Respiração da água forma 3. Essa daqui é a do Tanjiro, galera. Que também é da água, como você pode estar vendo. Da água. É, galera. Eu acho que do Tanjiro é só água mesmo. Ah, forma 4. Nossa. Caraca, eu acho que tem várias formas. Tipo, no Shift eu acho que é forma 4. Vamos ver. É, no... Nossa, forma 6. É, tem várias formas, galera. Essa daqui é... Ah, essa daqui eu não sei de quem é, galera. Mas é a respiração, sei lá, meia doida. Tá? Essa daqui é a Ninshirin do... Também não conheço esse doido, tá, galera? Nossa, mas Tenso é louco. Um corte muito louco, galera. Respiração da lua. Ah. Não sei quem é esse louco. Essa daqui é a do Rengoku de fogo, galera. Caraca, mano. Muito top. Vamos lá. Ah, aqui eu vou mexer na forma. Ah, aqui eu vou carregando forma 2. Olha lá, olha lá. Eu vou carregando, galera. Tá, forma menos 2. Forma 0. Sei lá como carrega isso daqui. Não sei como carrega, família. Caraca, mas olha lá. Vai carregando forma 1. Vamos ver. Forma 2. Nossa, que louco. Essa daqui é de qual? Essa daqui é do Sanemi. Da Sanemi, galera. Sei lá. Não lembro de quem é também. Mas aqui forma 2. Vamos ver se é aqui no Shift. Cara, quero ver o que acontece. Forma 4. Nossa, que louco, galera. Na moral, melhor Adam de Demon Slayer, galera. Nossa, melhor Adam de Demon Slayer, galera. Essa daqui é a da Shinobu. Ah, a da Shinobu era pra ser inseto, né? Nossa, é muito louco, galera. Menos 0. Vamos lá, vamos lá. Não, é da hora demais, galera. E essa daqui é a do Tokito. Não sei de quem é também, não, família. Nossa, mano. Da Névoa. Cara, insano. Nossa. Não, de verdade. Melhor Adam de Demon Slayer, galera. Melhor Adam de Demon Slayer. Vou tá pegando aqui outro menuzinho pra tá vendo aqui. Se eu for um Oni, galera. Ah. Aqui, calma, é lá. Se eu for um Oni, eu ganho... Nossa. Caraca, que da hora, família. Deixa eu tá entrando aqui no Game Mode 0. Tá, pera lá. Caraca, que da hora, família. Nossa. Louco, galera. Louco, 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 louco. Tá, já mostrei todas as espadas. Tá, galera. Essas daqui são todas as coisas de Oni, família. Eu vou tá mostrando todos os Onis aqui pra vocês. Que tem muito, mano. Tem muita forma de Oni, galera. Caraca, essa anu tá bem completa, galera. Esse daqui é o Oni nível 1, como eu já tô com ele. Esse daqui é o Oni nível 2, galera. Tá, pera lá. Nível 2. Esse daqui é o Oni nível 3. Caraca. Esse daqui é o Oni 4. Nossa, olha isso. E esse daqui é o modo Muzan, galera. Nossa, olha o modo Muzan, galera. Tá, prelo. Esse é o modo Muzan. Tá, agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Esse daqui, galera. É qual? Esse daqui é o Lua Inferior 1, galera. Lua Inferior 1. Esse daqui é o Lua Superior 2. Nossa Senhora. Olha que louco, galera. Esse daqui... Não vi qual é esse. É o Lua Inferior 1. Até ganhei aquela espada. Ah, ganhei a espada aqui. Esse daqui provavelmente é o Lua Inferior 2, galera. Nossa, que louco. Nossa, que muito louco, galera. Lua Inferior 2. Tropa. Vamos tá pegando aqui mais alguns olhos. Tá, essa daqui, galera. Esse daqui é o Lua Inferior 3. Nossa, louco, galera. Louco. Esse daqui é o Lua Inferior 4. Nossa Senhora. Esses olhos, galera. Nossa. Família, mano. Falando aqui do... Aqui de Demon Slayer, família. Pra vocês, qual o personagem favorito de vocês? Tá ligado? E eu quero que vocês tentem adivinhar qual o meu personagem favorito, galera. Mano, qual o seu personagem favorito e qual o meu personagem favorito? Quem tá adivinhando aí, galera. Vai ser o grande vencedor aí desse nosso desafio. Duvido você saber qual o meu personagem favorito, beleza? Esse daqui é qual? Nossa, esse daqui é o das aranhas, né? Lua Inferior 5, galera. É o das aranhas, mano. Caraca, a Lua Inferior... Nossa! Tem poder. Nossa. Já tá vendo? Nossa, tem poder. Caraca, que top. Esse daqui é a Lua Inferior 6, galera. Não tem poder. Esse daqui é a Lua Superior 4. Nossa, louco. Esse daqui é a Lua Superior 5. Caraca, que estranho, galera. Lua Superior 5. E esse daqui é a Lua Superior 6, galera. Nossa, olha. Tá muito lindo, galera. Nossa, tá muito lindo, família. Caraca, que insano, galera. Que insano. Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui as formas do Tanjiro, galera. Eu vou chamar isso aqui de formas do Tanjiro, tá? Isso daqui pra mim é a marca 1, tá ligado? Do Tanjiro. Essa aqui é a marca 2 do Tanjiro, galera. Essa aqui é a marca 3 do Tanjiro. Essa aqui é a marca 4. Caraca. E essa aqui é a quinta, galera. Beleza, é a última marca. Então essa pra mim são as formas do Tanjiro. Galera, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas roupas, mano. Que eu achei bem insanas também, galera. Que nem essa daqui, ó. É uma roupinha bem legal, galera. Como você pode estar vendo aqui. Ó, roupinha bem massa, bem insana. Tá ligado? Essa aqui é a roupinha do Tanjiro azul, tá? Bem bonita mesmo. Roupinha do Tanjiro azul. Bem insana. Essa daqui agora eu vou estar mostrando a roupa do Tanjiro verde, galera. Eu prefiro a azul, mas essa daqui é a do Tanjiro verde, tropa. Como você pode estar vendo. Roupinha do Tanjiro verde. Roupinha do Zinitsu, galera. Roupinha do Zinitsu é da hora, mano. Essa daqui é a roupa do Zinitsu. Bem insana mesmo. Essa daqui é a... É o manto do Kancho. Tá. Não conheço esse personagem ainda. Não conheço. Esse daqui é o manto do Zinitsu 2, galera. Como você pode estar vendo, esse é o manto do Zinitsu 2. Bem bonito. Cara, tá bem feita a texturazinha. Os detalhes, tá bem bonito. Essa daqui é a roupa da... Não sei de quem é. Tá, também não sei de quem é, mas é bem bonita também. Tá, os detalhes da roupa tá bem bonito. Galera, tá bem bonito. Gostei pra caramba desses detalhes da roupa. Agora vamos estar usando as máscaras, galera. Ah, a máscara é provavelmente na cabeça, né? Deixa eu estar usando. Onde fica as máscaras? Ah! Máscara do lado aqui. Como você pode estar vendo. Essa é a máscara do Tanjiro, galera. Máscara do Tanjiro. Vamos estar... Ah! Essa daqui do Sabito, galera. Que apareceu na primeira temporada. Essa é a máscara do Sabito. Tá vendo aqui a máscara do Sabito também fica do lado. Essa daqui provavelmente é da irmã do Sabito, galera. É. Caraca, mano. Que insano, família. Que insano, minha tropa. Nossa, mano. Bem da hora mesmo, galera. Bem da hora. O que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera. Agora o Spawn. Na minha opinião, essa daqui já virou a melhor addon de Demon Slayer, cara. De verdade mesmo. Essa daqui virou a melhor addon de Demon Slayer, cara. Tipo, tá bem insana mesmo, galera. Cara, e tem muita coisa de... Nossa, mano. Tem muita, tem muita coisa, galera. Tem muita coisa nessa addon, mano. E é bem incrível, família. Eu quero saber qual nota vocês dão aqui pra essa addon. Porque do fundo... Nossa, tem muito Spawn. Caraca. Não sabia que tinha tanto Spawn assim, galera. Mas, mano... Ah... NPC, pra equipar NPC. Caraca, que massa, galera. Beleza. Vamos estar vendo aqui. Tá. Esse daqui é o Muzan de chapéu. Ah, não. Caraca, Inosuke, galera. Tá. Esse daqui é um Onido, superior 6. Esse daqui é a Shinobu. Tá ligado? Esse daqui é o Tanjiro. Nossa, mostra a vida. Esse daqui é a... É a Nesco? É a Nesco, galera. Tá. É a Nesco. Tá. Esse daqui é uma espada. Deve ser do Modo Sauri. Esse é outra espada. Caraca, várias espadas, galera. Cara, que addon incrível, mano. Acho que eu vou fazer uma série com essa addon. Galera, caraca, mano. Acho que eu vou fazer um vídeo com essa addon aqui, mano. Caraca, gostei, gostei. E que é esse daqui? Ah, não. O Zinitsu. Tá. Esse daqui é a Lua, superior 2. Outra espada. Outra espada. Tá. Esse daqui é a Lua, inferior 1. Lua, superior 3. Lua, superior 5. Cara, tem muita coisa. Ah, aquele maninho que faz as espadas, galera. Cara, tem muito... Nossa, tá bem completinho, galera. Nossa, tá muito completo a minha tropa. Cara, gostei, mano. Já se tornou a minha addon favorita de Kimetsu. Lua, superior 1. Tá. Esse daqui é umas borboletas. Ah, é a pedra. Tá. Esse daqui é o Tomioka. Tá. Esse daqui eu não sei o que que é. Ah, não. O Urokodaki, galera. Tem até o Urokodaki. Esse daqui é pra... Tá. Esse daqui é pra alterar os NPC, galera. Eu acho. Sei lá. É, sei lá. Ah, não. É. É o Corvo. E esse daqui é outro Corvo. Sei lá. O que que é isso, então, família? É isso, família. É isso, família. Mas, família, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, o que me ajudou de vocês? Se não foi, se inscreveu no canal e ative o sininho. Mano, a minha opinião, essa daqui é a melhor addon de Demon Slay. Eu, de verdade mesmo. Eu quero saber a opinião de vocês. Então, é isso aí. Então, muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. Vai nóis. E aí